Atrocínio tentado, hein? Ele foi morto com um tiro no tórax, infelizmente. Detalhes agora na reportagem. Meio Norte. A nossa equipe acaba de chegar aqui no residencial Nova Alegria, região do Parque Sul. Um homem, identificado como Domingos José dos Santos Filhos, reagiu a um assalto. Domingos chegava para fazer a sua última entrega do dia. Domingos era entregador de água e gás. Esse, de acordo com familiares, era o quarto assalto que Domingos reagia. Agora, no final da noite, ele fazia a sua última entrega. Ao chegar na residência de um cliente aqui no residencial, ele foi abordado por dois indivíduos armados que estavam em uma motocicleta. Domingos, ao reagir à tentativa de assalto, ele foi morto com um disparo na região do tórax. Aqui já há alguns familiares conversando com os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, também acompanhado da perícia. E a gente vê aqui alguns vizinhos consternados e revoltados com essa situação. E os familiares estão aqui revoltados também com esse patrocínio contra esse homem, que, de acordo com as informações, já era o quarto, ou a quarta tentativa de assalto. Mandaram mensagem para ele, para nós, nós pensávamos que era aquele pessoal que passa trote para pedir dinheiro. A gente já começou a conversar, se tinha acontecido um negócio, a gente comparecer. Aí nós estávamos pensando que era trote, achando que era aquele pessoal que tinha pedindo dinheiro. E acreditar, né? E ao chegar aqui, realmente, gostar todo. Se a gente, amigo, a gente conhece seu Domingos aqui, um comerciante. E não só ele, como aqui nós temos um bairro onde muita gente trabalha aqui diuturnamente. E aí ele era um deles, que trabalhava, que o comércio abria às seis da manhã, seu Domingos trabalhava aqui até oito, nove, dez horas da noite. E nós moramos na periferia da cidade, e a gente fica à mercê de uma situação como essa. Pai de família que morre de forma trágica, lamentável, né? Pessoas desumanas que vêm, tira a vida de um pai de família. Tira a vida de um cidadão. Cidadão, sem dúvida alguma. Cidadão, comerciante, esposa dele aqui, arrasada, família arrasada. Não poderia ser diferente, né? Todos aqui conheciam seu Domingos. Aí a gente fica, assim, pensativo, né? Porque, infelizmente, a gente não sabe hoje mais a quem recorrer. Nós moramos aqui na periferia, um bairro como esse, que muitas vezes é esquecido pelas autoridades. Infelizmente, essa é a realidade. Então, vocês agora, nesse momento, querem justiça e policiamento? Esperamos que a polícia dê a resposta, o Estado, na verdade, dê a resposta, que a sociedade precisa. E o policiamento aqui para a nossa região. Aqui nós temos mais de 300 pessoas que comercializam produtos nesse sistema de entrega, de casa em casa. Até porque hoje, infelizmente, por conta da falta de segurança, as pessoas preferem ficar em casa. E ele era uma pessoa que atendia de porta em porta. E aqui na nossa região, do Parque Sul, da Imamasa, vamos ver o sócio, muita gente usa desse tipo de sistema para pedir alimento, água. O caso dele aqui foi água. Porque é muito distante, né? É. O comércio das coisas. É, e também a questão da comodidade. Muita gente, às vezes, chega. E aqui você vê que é um bairro que todo mundo chega, se tranca. Hoje, infelizmente, a realidade é essa. As pessoas se trancam. Então, é lamentável uma situação dessa. Então, mataram o cidadão. Mataram o cidadão. Nós pedimos às autoridades policiais que pedimos a Deus que seja, infelizmente, aconteceu com o seu domingo. A gente não queria. É um amigo aqui de toda a comunidade. A comunidade está de luto. A nossa região está de luto. E pedimos o aparato policial, pedimos às autoridades que realmente tenham atenção aqui com a nossa região, o Parque Sul. É uma região que os que é cercado aqui, praticamente, tem duas entradas. Uma ali por trás da carga de custódia e outra que é as margens do Rio Coutinho. Então, não é nem tão difícil de ser feito esse policiamento. Ô, Kilsson, um depoimento lúcido, né? Um depoimento em apelo social a uma área que realmente necessita de mais presença do Estado. Naquela região ali, você tem o Parque Sul, o Eduardo Costa, o Parque Vitória. Áreas que realmente são abandonadas, né, Kilsson? É verdade. A gente percebe claramente aí na fala de um vizinho completamente arrasado com tudo o que aconteceu. E tendo uma percepção do que é preciso melhorar nessa região. A gente vê um cidadão fazendo várias entregas de água e gás nessa região, não só pelo serviço, mas que acaba criando aí uma amizade, fazendo parte da família, realmente, como era o domingos, aí para essa grande quantidade de moradores dessa região. Para você ter uma ideia, era a última entrega dele já quase 11 horas da noite, Renato. Meu Deus do céu. Quase 11 horas. O cidadão abriu o comércio às 6 da manhã, às 6 da manhã, indo para o final do dia, acreditando que iria retornar da última entrega e descansar, acabou perdendo a vida na porta de uma residência de uma cliente. Infelizmente, aconteceu com o domingos. E quantos domingos vão acontecer? Você sabe que nós que somos tementes a Deus, que respeitamos o próximo, que desejamos que o trabalhador, que as pessoas honradas possam prosperar e ter uma vida digna. Quando a gente se depara com situações como essa, obviamente a gente vem a se questionar. Por que, meu Deus? Por que o seu domingo? Por que o homem trabalhador, que passou a vida inteira se dedicando a ter uma vida correta, honesta, entregando ali a sua última água às 11 horas da noite? Por que ele? Quanta maldade existe no ser humano, por isso? É verdade, empatia, as pessoas estão perdendo. Aí a sensibilidade, essa que é a grande verdade. Essa que é a grande verdade. Kirsten, daqui a pouco eu volto com você, tá querido? Ok. Olha, eu quero falar agora da Monobloco. Eu quero falar agora da Monobloco.